Ué, D. Geraldo, o que que aconteceu, D. Geraldo? Mas, meu filho, eu cheguei de carbonita agora e dei falta dos meus patos, do meu ganso, e eu lá vou lá no coro caçar ele. Ah, vamos lá ver se nós achamos, né? Mas eu vou lá ver se eu acho ele, porque... Mas eles têm costume de sumir assim? Não, e quando eu chego, eles tudo vão encontrar. E eu cheguei a juntar a mim. Ué? Eu vou aqui ver se ele está aqui no foco tomando banho. Eita dia! Ele acha! Mas você... Ah, ah! Mas olha pra você ver onde é o bichinho, tá, menino? Eita dia! Lavando as rolinhas dentro da água. Lavando o quê? Lavando as rolinhas! O quê? As rolinhas! O quê? As rolinhas! Você não sabe o que é com a rola, né? Eu não, rola de pato? Aqui tem rola e aquele lá também tem rola, que é os macos. Cê tá doida! Aqui, mas eu não sei o que que tem, não. O botão, cara, quer? Que conversa é essa, D. Geraldo? Olha, você vê que lindo, ó! Do meu bicho! Mas isso aí não é pato! Ei, meu filho! Pula aqui! Lava a sua rola dentro da água! Vem lavar a sua rola aqui, ó! Lava a sua rola! Vai lá, D. Geraldo! Entra com eles, ó! Ei! Só pra lávar, meu filho! Vai lá lá! Aí, pessoal! A D. Geraldo e a bicharada dela! Sua mão, ela sente falta! Ah! Sumiu um, só ela sente falta, né, D. Geraldo? Eu não fiz falta dele, aí eu chego, ele tá tudo perto de mim, ó! Ele não foi lá, ó! Ele tem que olhar onde que ele tá, ó! Entra com o gâncio lá dentro da água! Ô, D. Geraldo! Ô, D. Geraldo! Aí, né? Boa atteração! Terei na... Lá da badeira, né, Oisha! E aqui...